A intervenção urbana Aqui Bate um Coração chegou à cidade de Barbacena, em Minas Gerais. O projeto, nascido em São Paulo, espalha corações pelos monumentos das cidades. O objetivo é despertar o olhar e os sentimentos adormecidos pela correria diária. É o que você vê no Outro Olhar de hoje. A produção é do coletivo 7-7. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vejo. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero. E como és sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus. Vem, 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 O Coletivo 77 informa que os colações podem ser retirados facilmente e não prejudicam os monumentos.